Então vamos lá fazer algumas configurações iniciais que a gente precisa fazer aqui na aplicação Laravel. Primeira coisa que você faz, acessa ela aqui, vem aqui no nosso .env, a gente já coloquei o app name, já tem a nossa aqui gerada, como a gente está rodando local, deixa o local para não jogar anywhere, para cuspir os erros na tela, deixar o debug ativado para também cuspir os erros na tela, isso aqui é só para acertar a variável de ambiente, vou dar como tudo mais, enfim. Vou acertar aqui os dados de conexão ao banco de dados, no caso aqui, o host não é o IP da minha máquina, nem o local host, e sim o nome do container que essa aplicação está rodando, como essa aplicação é a aplicação docker, a gente tem vários containers, um para o banco de dados, outro para rodar o ngx ali, que é o nosso servidor, outro para rodar o redis, outro para rodar as filas, então aqui eu coloco o nome do container que está aquele serviço que eu vou utilizar. Qual serviço eu vou utilizar? O banco de dados. Então você pode vir aqui no seu docker compose, e vir aqui, tem aqui o nome do container, que é o nome do serviço, que é justamente mais que é ela. Pronto. Todos os containers aqui estão na mesma rede, então por isso que a gente pode simplesmente colocar o nome do container, e não o IP do container. A porta é essa mesma, 33306, o nome do banco de dados ele já criou um banco de dados chamado larvel, eu poderia, quando ele cria esse banco de dados aqui, ou seja, ele sobe esse setup, ele cria um banco de dados com o nome que eu coloquei aqui. Se eu tivesse colocado o nome, por exemplo, larvel relacionamento de tabelas, eu teria criado um banco de dados com este nome aqui. O usuário root, ele cria com essa senha que eu acabei de colocar aqui, então o usuário é root, a senha é root, ele cria o setup de acordo com as configurações do nosso arquivo .wembe. Então isso te dá uma liberdade de pegar esse mesmo setup, como eu disse, utilizar o local e em produção. Próxima configuração que eu vou fazer aqui, cache. Eu não vou deixar o cache em arquivos, embora o local não vai atrapalhar em nada, mas a recomendação é deixar com, por exemplo, um servidor próprio para isso, como o Redis, um banco de dados próprio para isso. Então vou utilizar aqui o Redis. Então eu vou armazenar cache no Redis. As keywords eu também vou rodá-las com Redis. Você pode armazenar com o banco de dados, utilizar sync para não trabalhar com fila, já entrar direto. E sessões também eu vou jogar para o Redis. Como eu utilizei o Redis, eu tenho que vir aqui no Redhost e colocar as configurações do nosso banco de dados Redis. Nesse mesmo setup ele também tem o Redis. Então você confere aqui, estou utilizando o Redis. Basta simplesmente colocar o nome do serviço que está rodando o banco de dados Redis. Então o Redis ele roda em memória, obviamente que é muito mais apto. Aqui no nosso .env, por enquanto apenas isso que eu preciso configurar. Então a gente já tem o banco de dados setado, as configurações de conexão ele aqui. E a próxima configuração que eu vou fazer aqui, o vim que tem de config, app. Aqui eu vou colocar esse time zone para a América-São Paulo. Perfeito. Mudei o time zone. E está tudo certo. E sempre que você for rodar aqui algum comando, você vai vir no terminal, nunca vai rodar aqui direto, porque você nem precisa ter composto, vai pegar pincelado nem nada, basta simplesmente ter o docker. Vamos acessar aqui o container que está rodando a nossa aplicação, que chama Laravel 8, que está descrito aqui. Que é este container aqui. Então estou acessando este container, chamado Laravel 8. Lá dentro é o Composer, tem tudo. E eu vou acessar ele como Bash. Como eu estou acessando o Bash, eu vou ficar dentro deste container. Eu podia simplesmente rodar um comando. Agora eu estou dentro do container. Então tudo o que eu for fazer, vou fazer aqui perto deste container. Rodar um comando, pegar pérdice ou qualquer coisa, sempre dentro do container. Lembra disso. Aqui eu vou criar nossas tabelas. Vamos ver se vai dar um erro. Porque como a gente já setou os dados de conexão aqui, ele já criou o nosso banco de dados Laravel, com o user root e com o password também root. Obviamente em produção você colocaria um dado mais, ou seja, mais confiável, uma senha mais difícil. Pegar patch migrate para rodar nossas tabelas aqui, criar nossas tabelas. E criou com sucesso todas as tabelas. Então veja que nossa conexão banco de dados também está ok. Então o nosso setup está extremamente pronto aqui. Nossa aplicação está prontinha, tudo configurado, todo o serviço só dando, tudo em pé. E basta agora a gente simplesmente trabalhar com isso daqui. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.